Olá, bem-vindos! Este é o canal Afluentes da Leitura. Meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, tradutor, professor de escrita criativa e este é um canal de assuntos relacionados à escrita, ao ofício da escrita, menos ou mais pragmáticos, assuntos da teoria da escrita, assuntos de escrita criativa mesmo, e tantos assuntos relacionados ao mundo, ao universo do escritor, à vida do escritor, à escrita como profissão e assim por diante. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu estou terminando de ler, que se chama Montevideo no Ar, eu comprei esse livro no Uruguai, até já gravei um vídeo sobre literatura uruguaia, esse livro passava assim, muito rapidamente, e eu finalmente tive tempo de me deter sobre o livro, rolou um feriado aí, que eu pude sair um pouco das leituras obrigatórias aí dos meus cursos, dos cursos que eu dou, para a leitura desinteressada e relaxada de um romance policial. A beleza do romance policial está nisso, na possibilidade de você acompanhar passo a passo a vida de um personagem, no seu cotidiano mínimo, nos barulhos do apartamento, onde ele mora, espelhando sempre o nosso próprio cotidiano. E o livro do Hugo Burel, que é esse escritor, é um escritor que vem de muito no Uruguai, provavelmente ele vai chegar aqui em algum momento, porque ele ganhou vários prêmios, já escreveu vários romances, e os romances dele têm ficado mais atraentes para os leitores, porque ele acho que tem encontrado uma voz que é uma voz do thriller, é uma voz do suspense, é uma voz ao mesmo tempo muito próxima do leitor, e muito clara, muito nítida, muito simples também. Montevideo Noir é a história de um sujeito que recém, em viúva, um viúvo de 48 anos, que muda, sai da sua casa, se muda para um apartamento, ele tem muitas horas, muitas horas livres, e ele começa a inventar uma espécie de trama, que a gente não sabe se é uma trama real, ou se a coisa realmente é só da cabeça dele, ele trabalha como publicitário, numa agência, e ele resolve pedir uma licença a longo prazo dessa agência, e ele começa a se envolver, de uma forma distante, meio platônica, com uma menina, uma vizinha dele, chamada Beatriz, que vive com uma tia asmática, e que sofre muito nas mãos dessa tia asmática. Ao lado disso, surge também a figura de um cara, que é um brentano, bem entrando, que é um suposto namorado, que estaria enganando Beatriz, um cara mais ou menos inescrupuloso, a gente nunca fica sabendo quem que esse cara, de fato, se esse cara é mesmo ou não, um malandro, e o que acontece é que o Keller, que é o protagonista dessa história, ele começa a tomar para si as dores de Beatriz, e deseja salvar Beatriz de algo que ele imagina que seja uma trama querendo minar a vida da menina. Em paralelo, o Hugo Burel começa, o Hugo Burel, não, o Keller, personagem do livro, está lendo um romance de literatura policial, chamado Assassino Asueldo, um assassino contratado, assassino por encomenda, e ele se identifica com essa personagem, com esse detetive que mata, cada trabalho dele custa mil dólares, e é muito interessante, porque você está lendo um romance policial, e dentro desse romance policial, você tem um personagem que está lendo um romance policial. Esses são os dobramentos que existem em muitos livros, já é uma coisa comum, corriqueira, mas que provoca esse gostinho de... por meio desse artifício, a gente quase que entra na trama, a gente se identifica imediatamente, porque a gente é uma pessoa, solitária como todos somos, lendo uma obra de ficção para o policial. Nesse sentido, somos idênticos ao Keller, somos essa pessoa procurando um sentido na vida, procurando uma trama, e a gente nunca sabe de onde vem, isso que é o bonito da coisa. De onde vai vir? Se ele está narrando a coisa passo a passo, a vida do sujeito, desde o momento que ele acorda, até o café com as medialunas que ele vai tomar na esquina, de onde vai vir a trama? De onde vai vir esse crime? Então o livro aborda isso, ele consegue construir um clima muito interessante, a história se passa na década de 60, ou seja, num período conturbado para a América Latina, onde os militares estão aí em sua presença ostensiva, e a coisa surge desse universo meio de uma espécie de terror de Estado, onde todo sujeito é suspeito em potencial. Recomendo a leitura, espero que ela seja trazida aqui para o Brasil, Hugo Burel, Montevidéu Noir, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.